A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lindas aves do paraíso, lá vamos nós! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, não! Não vi nem essa espécie! Ah, eu tenho certeza que tem alguma coisa por aqui! Você só não está vendo! Tá esfriando, viu, Chris? Não, eu tô esquentando! As florestas tropicais são super quentes! Sabe, essa espécie às vezes gosta de ficar nos galhos mais baixos! Ha! Bingo! Uma ave do paraíso radiana! Um espécime maravilhoso! Ha! 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 Há quanto tempo ela tá ali? Ah, o tempo de comer sete dessas frutinhas aqui! Ha! 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 Eu adoraria ver uma se exibindo, sabe, mano? Acredite se quiser, mas as aves do paraíso executam as danças mais incríveis do mundo animal! Danças? Elas são aves dançarinas? É! Os machos da ave do paraíso têm pernas coloridas pra chamar a atenção das fêmeas! Então, eles dançam pra mostrar a elas que são saudáveis e fortes! É! Cada espécie de ave do paraíso tem um passo de dança especial! Esses bichos são os maiores pés de valsa! Eu também sei um passo de dança especial! Eu também! A dança da cadeira! Ha! 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 E esse é meu passo de dança especial! Ha! 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 Boa parada de mão, Chris! Agora, olha só os meus pés, se você conseguir! Uh! 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 Ei, a Viva, dance também Ei, a Viva Ah, é que... Vai, dançar é divertido Mas é que eu não... Eu não sei dançar Claro que sabe, todo mundo sabe dançar A dança pode ser o que você quiser Não importa se você dança mal Ou se você comete um erro Só o que importa é se divertir com seus amigos Bom, é... Ai, olha só, já é tarde Eu preciso fazer manutenção em... Em tudo, tchau Ei, Martin Sabe, eu acho que a ave do paraíso pode ajudar a Viva A ter inspiração pra conseguir dançar É, só de vê-la ela vai sentir vontade de levantar e dançar A ave do paraíso se mandou Ah, não Tem que ter outra ave do paraíso por aqui em algum lugar Vamos procurar Ai, são tantas aves do paraíso lindas a minha escolha Olha só as penas desta aqui Quero ter todas elas Minha nova linha de vestidos emplumados vai fazer o maior sucesso Mas que cabelo bonito Me dá isso Uh, bem safado e chique Não vou ganhar um chapéu bonito também É claro que vai, dábio Hum, agora me traz aquelas aves Eu acho que deve ter outra ave do paraíso em algum lugar por aqui E nem demorou muito, ouça Esta é a ave do paraíso soberba Ele está chamando a fêmea pra avisá-la de que vai fazer a dança do acasalamento A soberba pode não ser a ave do paraíso mais colorida Mas esse cara tem muito talento Ele sabe cantar e dançar E agora vai fazer um show pra fêmea Pra provar que é saudável e forte E o show já vai começar Aposto que ele vai ensinar uns passos bem maneiros pra gente Uau, olha o que ele faz com as penas Ele está dançando ao redor dela E olha só que cara feliz e azul Impressionante Vou chamá-lo de azulão Por causa do seu largo sorriso azul Ah, e lá se foi a fêmea Ela achou que o azulão tem que praticar mais Preciso experimentar uns passos desses Gostei desse Cuidado pra não cair É mais difícil do que parece E aí, aviva, você viu o azulão dançar? Eu vi, mas ainda acho que não consigo dançar daquele jeito Prefiro me concentrar nas coisas que faço bem Como criar um disco de ave do paraíso pros super trajes animais Eu recolhi essas lindas penas do lado de fora da tartaruga Demais Câmbio, desligo Ei, aviva Tá tudo bem? Claro, eu tô sim Eu tropecei em uma coisa Oh, meus pés tropeçaram um no outro Dançar não é a minha praia O azulão era um bom dançarino Mas não conseguiu impressionar nem a aviva Bem, tem outras aves do paraíso aqui Se a gente encontrá-las, talvez elas combinem mais com o estilo de dança da aviva Todos esses insetos estão começando a me incomodar É incomodar O que você é? Um papagaio? Não, sou um nábio Por que? Eu sou a única que está sendo picada Oh, porque você é doce Eu sou bem doce, não sou? É, bem doce Essa selvageria está acabando com o meu estilo Me encontre no avião com todas as aves do paraíso que puder capturar Quero as penas de todas, de cada uma delas Quando terminar, não vai sobrar nenhuma na nova Guiné Aves do paraíso dançarinas, onde é que vocês estão? Ei, Martin, olha É a parótia laoese Ele é o melhor dançarino entre todas as aves que vimos até agora Talvez ele inspire a aviva a encontrar o seu passo de dança O que ele está fazendo? Ele está tirando os gravetos do caminho Por que será que ele está limpando o chão? Porque está preparando o seu palco Parece que é mesmo Ei, peraí É uma clareira Tem razão O parótia laoese abre uma clareira no chão Para se preparar para a dança do acasalamento E parece divertido Vou abrir uma pista de dança para a gente também Uma ave que cria um palco antes de se apresentar Esse é um animal que leva muito a sério a dança Eu vou chamá-lo de hip-hop Está jogando gravetos em mim, Chris Eu só estou devolvendo os gravetos que você está jogando em mim Olha só os meninos à viva Eles estão limpando o chão Eu nunca vi isso antes A gente não está limpando, não É uma clareira E estamos fazendo um palco como o nosso amigo Esses caras adoram um palco Não é isso, hip-hop? Eu sempre fui tímida na hora de subir no palco Eu posso projetar supertrastes animais o dia todo Mas me apresentar na frente de todo mundo? Aí eu morro de vergonha Eu não Eu até gosto de subir no palco Mas já faz muito tempo Da última vez eu fui uma árvore em Hamlet E lá vem as fêmeas dessa espécie Elas nunca perdem uma dança do acasalamento Ah, e elas enxergam bem melhor empoleiradas em uma árvore Achei a ideia ótima Posso ver perfeitamente o show daqui de cima Eu posso ver perfeitamente daqui de baixo E ainda trouxe um saco de balas de coco para o show Vai ser uma grande apresentação com vários machos dançarinos Mas as fêmeas estão em menor número Elas estão aqui para ver várias danças E elas vão alternar as clareiras para ver qual macho é mais interessante Por mim tudo bem, porque eu trouxe bastante pipoca Mas as minhas balas acabaram Aviva, câmbio Fala, Martins Aviva, você tem que vir aqui para ver o hip hop dançar E por favor, traz mais balas Ah, eu não sei, Martins Eu estou meio ocupada Aviva, vai ser legal E os discos da Ave do Paraíso já não estão prontos? Bom, na verdade, eles estão sim Vem, Aviva Você não pode perder a dança do acasalamento do hip hop Já estou com o seu ingresso Tá bom, eu acho que vai ser divertido ver o hip hop executar a dança dele Mas isso não quer dizer que eu vou seguir os passos dele Aves dançarinas Sim Alô Para de ligar para mim Alô Donita Aqui é o W Eu nunca teria adivinhado Sério? Não, claro que não Você encontrou as aves do paraíso? Sim E capturou todas? Ah, não Tá, tá bem Eu vou pegá-las agora mesmo, Donita Isso seria incrível Vai logo Preciso de muitas penas coloridas Para fazer um vestido todo emplumado Oi, Aviva Chegou bem na hora Dois discos de Ave do Paraíso saindo Eu já os programei dentro dos trajes Obrigado Parece que o hip hop está pronto para começar Observem e se deslumbrem com a dança do acasalamento do parote a laoese Olhem só Ele transforma totalmente suas penas É como se estivesse usando um saiote de bailarina Ele está parecendo um verdadeiro peão Como é que ele faz isso? Oh, que belo passo! Olha só! Uau! O hip hop sabe mesmo como impressionar as meninas Agora ele está balançando Olha esse movimento Ele dá uns passinhos para frente Alguns passinhos para trás Nossa, esse cara sabe mexer E ele termina imóvel nessa posição elegante O hip hop é mesmo um exibido A mãe natureza é a melhor estilista de moda que eu já vi E uma grande professora de dança Você viu o show do hip hop? Experimenta, Aviva! É fácil! Uau! 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 Vamos lá, Aviva! Você pode até usar meu super traje animal se quiser Aposto que vai gostar do traje de ave do paraíso É uma ótima ideia Usar o disco dessa ave vai ajudar você a criar coragem Não vai doer nada Obrigada, Chris O último a fazer a clareira é o mané Eu adoraria saber dançar Mas eu não sou boa nisso Você é um grande dançarino, não é, Parotela Waze? Eu não posso dizer o mesmo de mim Olha só Eu te disse Até mais, amigão Uhul! Mandou bem, Chris Você pegou o jeitinho da ave do paraíso Bom, talvez o Chris tenha razão Eu devia pelo menos tentar Se eu vestir o super traje, quem sabe aprenda os passos dessa ave É um pouco grande, mas o design é inteligente Eu preciso do seu DNA para aprender a dança, Hip Hop Valeu pela força Eu adorei! Vamos ver se agora eu consigo dançar Essa é das grandes Ei, Martin Onde foi o Hip Hop? Eu não vi mais ele E... Para onde a Viva foi? Ela não está aqui, Chris Ela também não está aqui, não A Viva sumiu A Viva, cadê você? A Viva está aí Por favor, diga que ela está aí Eu achei que ela estava com vocês Vendo Parotia dar os seus passinhos de dança Ela estava aqui há poucos minutos Aí ela vestiu o super traje animal do Chris E aí ela sumiu O Hip Hop sumiu também O macho dessa espécie jamais vai embora no meio de uma dança de acasalamento É, mas quem ia querer tirar uma ave do paraíso da floresta? Um traficante de aves exóticas, talvez? Koki! Jimmy! Pessoal! Peraí, irmãos Kratz Acho que eu ouvi a voz da Viva A Viva, está me ouvindo? Onde você está? Koki! Ai! Bom, consegui localizar a posição dela Ela está a 60 metros acima da gente Ela está transmitindo de um avião cor-de-roça Donita Donata! Donita! Eu trouxe as lindas aves dançarinas O suficiente para o vestido? Aham Pessoal, Gâmbio Estão me ouvindo? Alô, a Viva? Está tudo bem com você? Estou bem, mas preciso falar rápido O W capturou Hip Hop e outros machos da espécie Ele pensou que eu fosse um deles A Donita quer usar as penas para o vestido Está tudo bem, aguenta firme A gente está a caminho Tenta ficar longe da Donita Tudo bem, meninos Eu vou tentar W, por que você trouxe essas aves pretas tediosas Quando pedi umas bem coloridas? Hum, me enganei, W Esta aqui é maravilhosa Me lembra alguma coisa? Ou será que é alguém? Você não é uma ave do paraíso É a Viva da equipe dos Kratts Hum, que traje interessante, a Viva É claro que é Sou eu que faço Eu insiro as mais incríveis habilidades de qualquer animal nesses super trajes Ah, sei Mas eu acho que você devia usá-los na moda Durante o dia, casaco de raposa E à noite, uma bela pele Casaco de ming Devia me dar um deles à Viva É a última coisa que eu faria, Donita São pra ciência Hum, W Essa jaula está trancada Ah, deixa eu verificar de novo Ótimo Agora volte lá e capture as aves bonitas dessa vez Chega desses pássaros pretos sem graça alguma Preciso levar algumas coisas da viagem, Donita Peguei os óculos escuros Escova de cabelo Gel de cabelo O que mais? Ei, essas aves não são mais tão sem graça, não é, Donita? Eles estão bagunçando a minha mesa Detenha-os Legal, a gente precisa de um plano pra salvar a Viva Certo Ainda temos seu super traje Então você entra voando e distrai a Donita Enquanto eu entro e liberto a Viva e as outras aves E o melhor jeito de distrair a Donita é parecer com uma ave Peraí, onde é que foram todos os machos parote? Tá bem, então vamos desce, irmão Vamos salvar a Viva Nossa, eu nunca tinha falado isso Geralmente somos nós que estamos em apuros Tudo o que eu queria Eram aves bonitas pra fazer no vestido emplumado E tudo o que eu consegui foram aves horrorosas bagunçando meu avião Isso é tudo culpa sua Vou transformar você em um cocar de penas num piscar de olhos Socorro! Outra ave sem graça me atacou e estragou meu penteado Pegue-a antes que ela bote um ovo na minha cabeça O que é que você disse, Donita? Oi, Dávio Como é que a ave sabe o seu nome, Donita? Ela sabe o seu nome, Dávio Porque é o Martin em um traje de ave Pegue-o! Você não me pega, Dávio! A Viva! Venha, podemos soltar as aves pelo duto de ventilação Se formos rápidos Grande ideia, Chris! Opa, falei algo Ah, olá, Sr. Chris Como vai? Seu plano pra me distrair e soltar as aves é ridículo Pegue o Dávio E agora eu posso me livrar desses dois irmãos insuportáveis numa tacada só E acha que consegue me pegar? Pode apostar que eu posso Ai, o paralisante é aqui E ali Assim está melhor, agora posso pensar Veja, Viva Os machos pensam que o Martin é uma fêmea Se você começar a dança do acasalamento, eles vão competir com você pela atenção dele E vão começar a dançar também Desse jeito, a Donita não vai conseguir detê-los Ai, como eu fui me meter nisso Você sabe que eu tenho vergonha de dançar, Chris E se não der certo? Só o que pode fazer é tentar, Viva Você tem que tentar Agora peguei você, suas aves de araque O Chris tem razão Só o que eu posso fazer é tentar Ei, rapazes Olhem pra mim Pés dançarinos, não me deixem na mão Ai Ai, eu tô pegando Do jeito É sim, a Viva Eu sabia que você ia conseguir O que? O que está acontecendo? Tá dando certo Os outros machos querem se exibir e competir pela atenção do Martin Tá na hora do show, rapaziada O que está acontecendo com as aves? O que fez com elas? Eu tô dançando, nem acredito Eu tô impressionado E nem sou uma fêmea de verdade Vejam só, meninos Uhul Para de dançar Tá balançando o avião Para de dançar Você arrasou, Viva Você conseguiu Se eu encontrar vocês Ou outra aves De novo Acabo com Todos Com todos? Vou em liberdade, Parótias Obrigado pela incrível dança de acasalamento E obrigado a Viva Por ter salvado a gente Eu não conseguiria sem vocês E é claro Sem o meu incrível super traje animal Missão cumprida Salvamos a Viva e as aves E eu até vesti um super traje animal de Parótia Laueze E ela criou uns passos de dança bem legais E a gente aprendeu um monte de coisa sobre as aves do paraíso Os machos são muito bonitos e sabem dançar como ninguém A parte mais legal foi ver a Viva inventar uma dança especial Para fazer os machos competirem com seus próprios passos E salvou a gente fazendo o avião da Donita balançar Ei, a Viva, quer mostrar pra gente os passos que você inventou? Tá bom Mas podem ficar com super traje animal Hã? Porque esse passo que eu inventei é todinho meu Ei, todos nós podemos ser grandes dançarinos ou geógrafos ou aventureiros Afinal, tentar é o que importa E aí, quem quer sacudir o esqueleto? Eu quero! Legal! Versão Brasileira Vox Mundi E aí, dois? Tijão Brasileira Vox Mundi Beleza Vox Mundi E aí, dois?